Aaaaah! Vai gravar com a mamãe lá, Gi? Não? Então por que você tá aqui? Olha só quem veio, gente! Dizendo que vocês vão me morder, né? Por quê? Porque a gente tenta fazer um negócio assim muito legal com a gata, amor e tudo mais, o que ela faz? Me morde! Por quê? Por que você morde, mamãe? Diz, fala assim, gente se inscrevam no canal que eu não vou mais morder o Demião vai morder sim Isso aqui é amor Isso aqui é amor de gato Quem aí tem um gato, gente? Ou uma gata igual a Luma? Vocês viram como ela tá grande? Primeira vez que ela apareceu no canal ela era muito miudinha agora ela já cresceu e tá comendo a porra toda começando pelas minhas mãos Mas vamos lá, gente Voltou aqui, eu cheguei aqui pra fazer um vídeo que vocês pediram muito que eu voltasse a fazer que é Fruit Experience esse rapaz A FESTA DA FRUTA Hoje é festa lá no meu abenço Bom, vocês me pediram muito pra eu voltar a fazer Fruit Shakespeare's e uma das frutas mais pedidas nos comentários foi faz um Roche de Bergamota de Bocan de Tangerina Seja como você chame essa delícia aí na sua terra hoje a gente vai fazer um Roche nessa fruta tão maravilhosa Tchau 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 Como eu já ensinei para vocês em outros vídeos Quando a fruta é muito úmida, como é o caso da tangerina, a gente usa o nosso aliado, papel palha. Coloca dentro do roche dessa maneira, dá até uma pressionadinha. Pode colocar aqui, ó. E deixa aqui por alguns minutinhos, ok? Depois que ela estiver sequinha, daqui a alguns minutinhos a gente já vem colocando os paletes de dente aqui dentro. Tchau, tchau. 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 também e já deixa o seu like maroto no vídeo também, viu? Pega ver todo mundo deixando like aqui, senão o YouTube não notifica vocês. Olha, eu vou falar que eu sinto muito o sabor da menta da alfáquer, da menta maravilhosa da alfáquer. E o gostinho da tangerina é aquele gostinho que fica na boca, sabe? Sabe quando você fuma alguma coisa que você fica sentindo o gostinho depois ainda, eu tô sentindo o gosto da tangerina ainda e ela ficou gostosa porque ficou refrescante, não fica aquele negócio extremamente gelado porque a menta da alfáquer, ela não é extremamente gelada ela é refrescante então o caminho ficou no ponto certo, nossa senhora, mesmo no inverno isso aqui tá uma delícia pra fumar, tá aquela misturinha do cítrico da tangerina com a mentinha perfeito rapaz! eu vou fumar isso aqui o resto do dia todo vou fazer mais uns três pra mim terminar o dia aqui pra começar o meu final de semana isso aqui, porque o final de semana é perfeito, rapaz! então eu quero ver todo mundo fazendo isso aqui no final de semana tira uma foto e manda lá no meu Instagram arroba narguilirossa que eu vou postar as melhores fotos lá no meu story, ok? e olha essa fumaça preciso falar alguma coisa? olha isso é de fumaça que vocês gostam? então toma fumaça e eu quero que vocês contem pra mim o que mais vocês querem ver aqui no Fruit Experience tem alguma fruta que eu ainda não fiz que você quer ver por aqui pede aqui nos comentários que eu faço nos próximos pra vocês, tá bom? um grande beijo tchau!